oi gente tudo bem com vocês a música de hoje chama-se pezinho mais uma do folclore gaúcho nesse mês farroupina nesse mês do gaúcho tá bom pega da flauta pega da partitura aí vamos juntos oi 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 moo Valeu, gente! Aproveite e até a próxima aula! Aproveite e a próxima aula!